Sem condições nenhuma, né? Você é de onde? Eu sou de São Paulo, eu moro do lado do estádio, mano. Do Corinthians. Chora não, neném. Não posso chorar nem no meu próprio canal, cara. Vou chorar onde? Nunca vi o Corinthians tão ruim. Ah, eu já vi o Corinthians ruim, mas do jeito que tá, mano, tá uso. Pô, a gente tá arrumando o time. É, mano, vai tá nessa. Yuri! Vamos, Yuri! Vamos, Yuri! Vamos, Yuri! Caraca, velho. Vamos, Yuri, vamos!